Olá pessoal, eu sou a Rubi, goleira do Cruzeiro. Olá pessoal, prazer. Eu sou o Geraldo, pai de Rubi. Quando eu tinha 17 anos, que eu morava aqui em BH ainda, e eu tive que, na época eu estava trabalhando no telemarketing, e eu tive uma proposta para ir para São Paulo, fazer um teste lá, no clube de São Paulo, no clube grande de São Paulo, só que não era nada garantido, né? E aí eu lembro, como se fosse hoje, eu cheguei lá no bar do meu pai e falei, ó pai, então eu recebi essa proposta, o que você acha? Ele falou assim, ah, se é seu sonho, vai. Eu falei assim, ah, mas vou ter que largar meu trabalho aqui, se não der certo, né? Aí ele falou assim, se não der certo, você volta. Aí, tipo, ele me apoiou nessa minha decisão, assim, que eu acho que se ele não tivesse me incentivado, me apoiado, e me encorajado, né, a seguir o meu sonho, talvez não estaria aqui hoje. Então, eu sou muito grata por ele ter me abençoado, né, com as palavras, com o incentivo, e me deu o apoio aí de acreditar nos meus sonhos e estar aqui hoje. Você lembra disso? Lembro, como se fosse hoje. Eu falei, minha filha, é seu sonho e Deus abençoe. Deus abençoe abundantemente. Entendeu? Então, não tenha, assim, preconceito nenhum de ser uma jogadora, uma feminina, ser uma jogadora. Isso aí jamais existirá. Não existe isso. Então, siga seus passos, siga seu coração, entendeu? E que Deus abençoe isso mil e mil vezes, mil vezes, mil vezes. É, até porque aquela época lá, o futebol feminino ainda não era tão valorizado como é hoje, né? Então, no primeiro ano que eu estive lá, eu não recebi nada, e quem me ajudava a me manter mesmo era o meu pai, me ajudava com o dinheirinho lá. Falei, seu pai, tô precisando disso, precisando daquilo. Aí ele sempre me ajudava, né? E, graças a Deus, hoje o futebol feminino, ele tem evoluído, né? Ele tem cada vez mais valorizado, né? E isso tem dado condições pra gente poder seguir a carreira. Hoje, meninas pequenas podem sonhar em seguir carreira de jogadora, que antigamente era um pouco difícil, né? Tinha o preconceito. O meu pai, ele sempre me apoiou, e se hoje eu tô aqui também, é graças a ele. A influência foi realmente as vitórias que o Cruzeiro tem, os títulos que o Cruzeiro tem, que há muitos anos, desde os anos 70, lá no interior de Minas, que a gente espera, um abraço pra todo mundo lá, todos cruzeirenses, que a minha família ali é cruzeirense. Então, a influência foi isso aí, foi... E cada dia mais o Cruzeiro conquistando vitórias, conquistando títulos, entendeu? Campeonato, Mineiro, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, nós somos os maiores vencedores da Copa do Brasil, que é o Cruzeiro. Então, é uma honra torcer pro Cruzeiro, e que tenha mais torcedores aí pela frente, porque é muito bom torcer pro Cruzeiro. E agora, e agora, e agora, que a minha princesinha aqui, minha cançulinha, agora vem jogar no Cruzeiro, defender as coisas, as estrelas, as cinco estrelas do Cruzeiro, é uma honra pra mim, realmente é uma honra e um orgulho, um orgulho sadio. O meu bairro lá, é lá do bairro Goiânia, tá? E foi em 2000, na época que o Cruzeiro foi tríplice-coroa, né? Foi em 2003, eu acho, se não me engano. Aí tivemos uma ideia de desenhar uma raposa lá na minha parede do meu bairro lá, aí pegou. Mas aí fez sucesso, até hoje, e tá lá, estampada lá, e não deixa tirar de jeito nenhum. Retoca? Ah, retoca, mas ali, fica ali, ó. É uma referência. Vamos lá no bairro do Geraldo lá, do Cruzeirense lá. Bairro do Careca. Bairro do Careca. Tá de boné, mas aí não. Mas é isso aí, ó. E queria deixar uma mensagem para os pais, como é domingo, agora é o dia dos pais, o desejo, tudo de bom para todos os pais, e que seus filhos amem mais seus pais, e que os pais amem mais seus filhos. Deus, Deus abençoe. Eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de estar perto do meu pai de novo, né, que a gente tem essa vida de atleta, muitas vezes a gente fica longe da nossa família, e muitas vezes eu não tive a oportunidade de passar essa data com ele, e hoje eu tenho essa oportunidade. Então, eu sou muito feliz, sou muito grata, e desejar um feliz dia dos pais para todos os pais aí, para todos os pais cruzerenses. Que vocês possam ter um domingo abençoado com as suas famílias, com os seus filhos. Que Deus abençoe todo mundo. Que Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto